Eu tenho um carinho enorme pela população de Jiquiá e por toda a cidade. Eu deixei vários recursos empenhados para a execução de obras aqui no município e vim acompanhar de perto. Aqui na Barra de Jiquiá estão acontecendo as obras da praça, com a quadra que está quase pronta. Quero, inclusive, agradecer ao prefeito, porque as obras estão andando, acontecendo, ali o pessoal trabalhando, e estou muito feliz de ver essa obra sendo finalizada para o bem do povo de Jiquiá. Aqui no Conjunto Três Irmãos, no bairro Capadoce, está aqui uma quadra pronta, que foi eu também que empenhei e deixei aqui. Quero aqui agradecer à Prefeitura por ter finalizado esse ginásio para o bem da criançada que gosta de esporte. Aqui nessa área que vocês estão vendo, eu deixei empenhado um crais e um creas para cuidar das pessoas que mais precisam. Aqui no Conjunto Três Irmãos, no bairro Capadoce. A obra ainda não começou, como vocês estão vendo. Espero que o quanto antes a Prefeitura inicie, que as pessoas precisam de todo o investimento e da assistência social que essas duas obras vão dar. Seguindo aqui o dia, vim aqui nas obras da creche aqui no município de Jiquiá. Uma creche muito sonhada e aguardada pelo povo. Agradeço ao governador Renan Filho por ter atendido o nosso pedido. As obras estão a todo vapor e logo, logo, as crianças terão um local adequado para estudar. Seguindo aqui a agenda, vim aqui no povoado França, aqui em Jiquiá. Nesse terreno que vocês estão vendo, onde ainda vai ser feita a terraplanagem, vai ser construído um ginásio de esporte para toda a população que gosta de esporte aqui no povoado França. Seguindo a agenda, aqui no povoado Alagoinha. Aqui nesse terreno vai ser construído também um ginásio com emenda de minha autoria. Espero que a Prefeitura possa o quanto antes iniciar as obras para que toda a juventude de Alagoinha tenha acesso à prática de esporte. Vim aqui ver as obras da estrada da região Lagunar, aqui no povoado Paturais, que vem desde Jiquiá até a BR-101. Aqui a última etapa desse convênio está sendo realizada pela Prefeitura. Espero que termine o quanto antes, para que a gente possa colocar os recursos para chegar até a BR-101, até a usina Sinibu. Seguindo a agenda aqui em Jiquiá da Praia, eu vim na garagem municipal, onde eu apresentei uma emenda de R$ 573 mil para comprar uma caçamba e comprar uma retroescavadeira, que ainda não foi comprado e entregue pela Prefeitura. Eu espero que o quanto antes a Prefeitura possa comprar para que essas máquinas sirvam para melhorar a infraestrutura do município de Jiquiá. Finalizando a agenda aqui no distrito de Lagoa Azeda, em Jiquiá da Praia. Esse terreno aqui na frente foi desapropriado pela Prefeitura para fazer uma escola infantil com seis salas de aula e com a quadra coberta, no valor de R$ 2,3 milhões através de minhas emendas. A obra ainda não começou. Espero que a Prefeitura, o quanto antes, possa começar essa escola, que vai atender as crianças e adolescentes de Lagoa Azeda e de Jiquiá da Praia. Finalizando o dia aqui em Jiquiá, eu fico muito contente de ver o resultado do meu trabalho se transformando em ações para o município de Jiquiá. São cerca de R$ 6,5 milhões através de emendas minhas, cerca de R$ 3,5 milhões de uma creche que eu consegui com o governador, totalizando um investimento total de cerca de R$ 10 milhões. Algumas obras iniciaram, algumas finalizaram e outras precisam ser iniciadas. E eu vou estar aqui sempre cobrando da Prefeitura e sempre à disposição para ajudar no que for preciso. Eu quero os benefícios prontos para a população.